voltamos crianças agora com a aula de matemática e ciências da natureza e nessa aula de hoje a gente vai ver um assunto muito legal vai ser uma aula diferente porque durante essa aula a gente vai fazer um experimento científico é isso aí então vamos logo começar já vou te mostrar qual é o assunto que a gente vai trabalhar na aula de hoje vou exibir aqui o slide da nossa aula então nessa aula de hoje a gente vai falar sobre saúde e o meio em que vivemos com essa aula você vai aprender a reconhecer a relação que existe entre saúde e meio ambiente vai também identificar alguns cuidados que são essenciais para que haja equilíbrio nessa relação tá você vai aprender a utilizar oralidade objetos elementos para fazer contagem tá bom e vai aprender também a fazer um experimento que eu já já te conto qual vai ser então criança como vocês acham que a limpeza pode interferir na saúde na sua saúde na saúde dos seus familiares você acha que existe relação entre saúde e meio ambiente um tá interferindo no outro e você acha que de que forma você aí na sua casa pode contribuir com a higiene do ambiente que você vive deixa eu te contar existe sim uma forte relação entre saúde e meio ambiente e meio ambiente porque os cuidados com a nossa saúde não estão relacionados só a higiene do nosso corpo como escovar os dentes tomar banho também é necessário manter o nosso ambiente a nossa cama o nosso quarto é o banheiro a casa como um todo a casa o entorno da casa o mundo na verdade em que nós estamos inseridos precisamos deixar ele limpo livre de sujeiras de acúmulo de sujeiras de bactérias de fungos que podem causar danos a nossa saúde tá por exemplo se a gente não lava o banheiro e aí estou usando ele por um tempo sem lavar vai acumular bactérias e fungos nocivos para nossa saúde e isso pode gerar via geral uma infecção urinária intestinal por exemplo então todos esses cuidados com a higiene do celular é muito importante como varrer tirar poeira e você criança adolescente pode ajudar nisso é uma tarefa mais leve mais simples você pode contribuir sim falando nisso você sabe o que é que são fungos e são bactérias fungos e bactérias são micro-organismos são micro-organismos que estão presentes em diversos diversos ambientes em que a gente circula inclusive esses estão presentes nosso próprio corpo tá fungos e bactérias bactérias eles podem ser tem uma função boa uma função benéfica para nossa saúde e pode ter uma função maléfica pode fazer mal para a gente por exemplo a nossa boca existem milhares de bactérias né existem muitas bactérias que fazem bem para nossa saúde porque elas ajudam a digerir os alimentos por outro lado bactérias por exemplo se você não troca sua escova de dente por exemplo pelo menos a cada mês a cada dois meses se você não troca sua escova de dente ela vai acumular um monte de bactérias 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 nocivas para sua saúde e aí ela pode ajudar a trazer caro para os seus dentes e inclusive gerar uma infecção inflamação na sua boca tá então a gente consegue perceber que fungos e bactérias existem os positivos né o lado positivo existe o lado negativo e o lado negativo está relacionado à sujeira por isso que é importante manter o ambiente limpo e agora você sabe qual é a importância da luz solar para nossa saúde para o ambiente que a gente vive a luz solar no ambiente ela contribui para deixar o ambiente arejado iluminado fresco ela para nossa saúde diretamente ela contribui para a produção de vitamina D na nossa pele né que é um vitamina importante para a nossa saúde deixa eu te perguntar aí na sua casa já apareceu um mofo bolou alguma vez você sabe o que é mofo eles aparecem principalmente quando não tem luz solar na casa e é um conjunto de fungos tá que se acumulam por ausência de luz solar por ausência de luz solar mas daqui a pouco eu te conto mais sobre isso agora eu vou te mostrar alguns cuidados que são importantes para a higiene da nossa casa é importante crianças sempre manter a casa limpinha varrendo né varrei passar pano no chão ó como mostra aqui na imagem também tirar poeira dos móveis isso você pode fazer é uma tarefa leve lavar os banheiros para eliminar toda a bactéria todo o fundo que fica ali ó na parte da pia do vaso sanitário é importante manter sempre as janelas abertas janelas portas se você puder deixa um pouco aberta para receber ventilação receber luz solar e lavar as roupas porque se você usa roupas sujas isso também afeta a sua saúde você pode jogar o lixo na lixeira e uma casa cheia de lixo cheia de objetos que você não usa mais acumulando ali na sua casa pode contribuir para aparecer animais com ratos baratas até escorpiões e e aí esses animais nesses insetos eles podem ficar você gerar um grande transtorno e agora voltando aqui ao assunto do morfo aquilo que eu perguntei se você sabia morfos são esses esses conjuntos de fungos aqui ó que fica escuro deixa o ambiente escuro ó as paredes pode aparecer nas frutas também nas roupas ó esses pontinhos pretos que às vezes aparece na roupa que que não secou direito na roupa ou que não foi lavada isso aqui chama mofo que é um acúmulo de fundos olha já viu alguma parede assim alguma roupa o que pode causar isso é umidade falta de ventilação e falta de luz solar por isso que é muito importante como eu disse lá ó lavar as roupas varrer a casa passar pano deixar janelas abertas para que entre luz solar e na sua casa para que o ambiente fique fresco ventilado sabe o que que esse morfo pode fazer com a sua saúde ele pode trazer uma doença chamada rinite que é uma doença respiratória uma inflamação nas vias respiratórias pode também trazer asma sinusite todas essas doenças são relacionadas ao sistema respiratório olha você já viu alguma criança usando esse material aqui então são as crianças que têm problemas respiratórios né como a asma uma casa que não é higienizada regularmente a gente que não recebe ventilação ela piora e muito o quadro de uma criança que tem asma então por isso que é muito importante sempre trocar os lençóis deixar um quarto limpo sem poeira e com ventilação com janelas abertas agora criança chegou o momento da aula mais esperado o momento do nosso desafio e nesse desafio de hoje a gente vai fazer uma experiência científica tá animada tá animado vamos começar vou dizer o que é que você vai precisar para a gente fazer essa experiência a gente vai produzir um antimofo caseiro já vimos que o mofo pode fazer muito mal para nossa saúde então além de ter aqueles cuidados com a higiene do nosso ambiente a gente pode usar um antimofo para retirar esse mofo que já pode estar aí na sua roupa já pode estar aí na sua casa tá para isso você vai precisar de um copo de vinagre branco tá aquele vinagre que a sua mãe usa para cozinhar pede aí um pouquinho para ela ó mamãe vou precisar de um vinagre para o experimento com a Pró Marcela também vai precisar de uma colher de chá de bicarbonato de sódio tá peça aí para ela bicarbonato de sódio se não tiver bicarbonato de sódio você pode utilizar um sal tá como é que você vai fazer você vai misturar esses ingredientes de um copo tá um copo que seja alto porque senão ele vai começar a borbulhar bolhas e bolhas e aí depois que já tiver acabado as bolhas você pode colocar num borrifador e aí tá aí passando né no lugar onde tem o mofo tá agora crianças você já viu qual é o os ingredientes que a gente vai utilizar já viu o modo de preparo aqui desse desse antimofo agora a gente vai mostrar como é que como é que a gente faz esse antimofo tá bom presta atenção aqui em mim que eu vou mostrar os ingredientes então para isso a gente vai precisar né de um copo eu vou utilizar que esse copo porque eu vou fazer só uma demonstração para você ver como é que funciona mas aí você pode utilizar um vaso maior já que você vai produzir um antimofo para usar em casa colocar nas roupas nos ambientes que já tem mofo bicarbonato de sódio ó eu tô utilizando esse aqui que é o bicarbonato de sódio você encontra em farmácia supermercado mas se não tiver água pode utilizar só também e vou precisar de um vinagre tá então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar só um pouquinho aqui tá crianças nesse momento eu não vou utilizar medidas porque eu só quero mostrar para você como é que faz mas não vou produzir uma quantidade grande então vou colocar aqui nesse copo um pouquinho do vinagre lembra que eu vou colocar aqui só um pouco porque a professora vai colocar um pouquinho só porque ele borbulha quando a gente coloca o bicarbonato ele vai começar a borbulhar deixa eu trazer aqui que eu quero que você veja para saber o que é que vai acontecer por isso que eu botei só um pouquinho tem que ser um recipiente alto para ele não borbulhar muito já tá aberto aqui o bicarbonato eu vou colocar um pouquinho aqui dentro preste atenção no que vai acontecer olha e tá olha o que aconteceu borbulhou 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 bastante mas agora ele já ó já desceu já está pronto o nosso antemorfo você pode utilizar aí na sua casa uma colher para mexer e para deixar bem misturado mas aqui ó já tá pronto o nosso antemorfo bem fácil e rápido né e aí gostou da experiência que legal né deixa seu comentário aí no vídeo curte o vídeo deixa um comentário aí dizendo se você gostou se você conseguiu fazer aí na sua casa e agora agora a gente vai relembrar o que a gente viu na aula de hoje então nessa aula a gente viu que existe sim uma relação entre saúde e meio ambiente que para manter a saúde do nosso corpo a gente precisa higienizar o ambiente que a gente vive não só o corpo a gente precisa varrer a casa né tirar a poeira dos móveis lavar as roupas para não acumular fungos lavar os banheiros a gente viu que o mofo que aquele conjunto de fungos que produz manchas escuras nas roupas nas paredes que não recebem iluminação solar que não recebem ventilação então o que a gente pode fazer para evitar isso deixar janelas abertas deixar sempre o lugar limpo arejado livre de umidade a gente viu que isso pode o mofo pode trazer doenças como rinite sinusite pode agravar os casos de asma e a gente aprendeu um experimento produzir um antimofo poderoso aqui com esse experimento de hoje eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula tenha se divertido esteja preparado aí para deixar o seu ambiente bem limpo e livre de mofo tá bom a gente vai se encontrar agora na próxima aula um beijo grande da Pró Marcela até o próximo encontro